Bom, nós vamos aprender nesse vídeo, vamos dar uma introdução ao Google Blockly O que é o Google Blockly? É uma ferramenta desenvolvida pela empresa Google O site é esse, developers.google.com.br que ajuda a quem não sabe programar a ter uma introdução à programação de forma bem lúdica usando blocos de encaixe com cor tipo um lego, mas de forma bem lúdica ele vai ensinar pra gente Então eu vou apagar esse exemplo que já traz pronto aqui vou começar do zero, então eu quero imprimir o texto na tela eu venho aqui em texto, text vou lá embaixo na opção print e vou botar um texto qualquer aqui Bom dia Quando eu executar, já mandou esse texto O que está acontecendo aqui do lado? Aqui ele traduz os blocos pode ser um monte de blocos aqui posso fazer um programa imenso aqui ele vai traduzir tudo em linhas de JavaScript posso escolher Python PHP Lua Dart então cada um tem suas sintaxes, suas funções então eu vou deixar aqui em JavaScript tá padrão vou fazer uma pequena modificação então tem dois modos de usar ele uma forma é online, como eu estou trabalhando daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo com o download dele então agora eu vou fazer diferente eu vou criar uma variável criar variável create variable vou criar uma variável mensagem e vou guardar aí o que que eu vou fazer? eu vou atribuir a mensagem um valor setMessageTo atribuir um valor a essa mensagem então essa variável mensagem recebeu o texto bom dia agora eu quero imprimir o que que tem dentro de mensagem peguei a variável mensagem aqui encaixei aqui dei play foi o mesmo efeito do anterior esse é o bom dia a diferença é que eu não imprimi direto a mensagem coloquei o texto eu coloquei o texto dentro de uma variável agora vamos dar uma chance para o usuário digitar essa variável o bloco que fica solto ele é ignorado ele não vai ser executado tanto que aqui ele nem tem sentido algum então eu vou apagar ele para não deixar ele solto eu vou pedir para a pessoa digitar uma mensagem eu vou lá em baixo prompt for text isso é, dar um prompt permitir abrir um prompt para a pessoa digitar alguma coisa e aí eu vou colocar um texto aqui digite e vou digitar o que eu quiser e vai ser vai guardar dentro da mensagem e vai ser impresso olha lá vou digitar oi ele guardou esse oi que eu digitei dentro da mensagem e imprimiu certo no javascript bastaria três linhas uma para declarar a variável mensagem outra para permitir a pessoa digitar e a outra para mostrar o número final antes da gente partir para o próximo para o bloco baixado no próprio computador claro que eu não tenho intenção nesse vídeo mostrar todas as funções isso vai ser ao longo dos nossos vídeos só uma introdução ao bloco eu vou criar mais uma variável aqui criar uma variável só que eu vou chamar ela de número então o que eu vou fazer agora voltando aqui então eu já tenho o número lá eu vou pedir para a pessoa digitar um número mudei agora antes era mensagem eu poderia ter trazido aqui de outro bloquinho desse se apagado do vídeo anterior não tem problema foi mais rápido fazer assim eu tenho que avisar que agora não é um texto é um número então eu vou digitar um número e vou é claro pedir para imprimir esse número ó então se eu digitar 4 vou imprimir 4 para a gente fechar vou fazer uma operação matemática aqui antes de imprimir eu vou somar 1 com ele como é que a gente soma? matemática, né? ok, eu já tenho a somatória pronta qualquer operação tem pronto então o que eu quero fazer? eu vou pegar a variável e somar com o número 1 o número 1 já está aqui, né? então eu vou pegar a variável mensagem encaixe ela aqui só que eu tenho que guardar isso aqui em algum lugar então eu vou usar aquela estrutura de novo set setar mensagem para um valor específico então eu vou pegar a mensagem igual eu estou fazendo aqui, ó mensagem não, desculpa o número, né? então ele vai pegar o número igual eu estou fazendo aqui, ó número igual número mais 1 exatamente o que está sendo feito aqui, ó somei o número mais 1 e guardei no próprio número e vai imprimir esse número digitei 5 imprimiu 6 somou e fez a impressão, certo? então hoje, de imediato tanto que o Google Google é fácil de utilizar a gente já fez um programa em que utiliza variáveis lê variáveis faz um somatório de uma variável numérica, no caso e imprime o resultado então, por exemplo, eu quero aprender uma linguagem tipo Javascript então eu montaria a lógica aqui e teria o código fonte para eu poder estudar depois então é uma forma bem lúdica de começar o aprendizado bom, se eu não quiser aprender online se a minha internet for ruim se eu não tiver acesso à internet sempre certo? eu posso vir aqui nessa mesma página vou baixar um pouquinho e venho aqui, ó, onde está Blockly for Web e vou dar um Get Started aí vai ter uma série de informações você vai baixando aqui até que ele chega aqui, ó que te permite fazer o download, ó você vai fazer o download do zip file vai descompactar ele certo? quando você descompactar ele vai ter eu já baixei em downloads, né descompactei e... dentro da pasta do Google Block que ele vai trazer pra gente vai ter essa série de diretórios onde que eu vou? eu vou aqui, ó em demos code e vou pedir para abrir esse arquivo index.html, ó botão direito, por exemplo abrir com internet chromium aqui pra mim é Chrome porque eu uso Linux, tá? então ele abriu aquela mesma tela uma grande vantagem fazer isso aqui além de não ser online, né se você não puder usar a internet no momento não tem problema você pode escolher a língua, ó então eu vou escolher, aí facilita um pouquinho português brasileiro, ó tá vendo? tudo já ficou em português embora os nomes não sejam diferentes, né text lá, texto aqui math lá, matemática aqui então eu vou fazer um outro programa bem simples também é só pra gente ver funcionando é... sem ser online, offline, né então eu vou pegar criar uma variável novamente uma variável número de novo eu vou pegar essa variável vou inicializar esse número eu vou botar ele aqui, ó eu quero botar um número inicial então eu vou iniciar ele com 10 3 em seguida eu vou pegar uma uma operação matemática tá? vou pegar essa variável número e vou multiplicar por 2, ó ah, onde tá a multiplicação? é só clicar aqui onde tá no mais e escolher a operação, tá? vou multiplicar por 2 posso digitar o 2 direto aqui ou posso trazer, né um bloquinho aqui visualmente fica mais bonito mas não altera o resultado e novamente eu tenho que atualizar o valor de número, né se você fizer só isso não adianta então eu vou lá pegar, ó definir o número para tá lá em inglês tava set numero to by, né perdão e por fim eu vou imprimir isso aqui tá vendo? agora tá saindo tudo em português aí era print aqui é imprime certo? então eu vou imprimir essa variável número então, ó lá, ó teria que imprimir 20, né o número vai começar com 10 vai ser multiplicado por 2 e teria que imprimir 20 então eu vou clicar aqui, ó e imprimiu 20 ah, eu quero ver o código JavaScript clica aqui na aba JavaScript, ó tá lá o código criado tá? ele criou uma variável número inicializou igual a 10 multiplicou por 2 e depois imprimiu python teria a própria lógica do python php é a lógica do php certo? é... lua xml dart certo? então teria sua própria lógica de programação sua própria lógica não sua própria sintaxe de programação então seria isso então é um vídeo introdutório pra gente utilizar o Blockly e nos próximos vídeos nós vamos estar vendo coisas mais específicas dessa ferramenta assim, vamos ver questões lógicas questões de laço certo? trabalhar com lista funções funções e aí e aí e aí e aí e aí